Se tarde se acende, eu não quero dormir também E o tempo não dá tempo pra ninguém Amores são provisórios, eternos são migusórios E a prioridade é viver bem Pega as mãos, as taças, tudo passa ligeiro Quer fazer? Então faça, eles vão falar mal do mesmo jeito Viver sem segredo, sempre viver sem segredo Vou é viver sem segredo Sem prova pra ninguém, sem olhar pra trás Hoje eu vou contigo, ninguém nunca vai Tudo vai ficar bem, vai esquecer nunca mais Hoje eu vou contigo, ninguém nunca vai Vamos vir a lenda 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 Talvez essa fase é orgulho Conteúdo pra história Quem entra pra sair no lucro Nunca vai ficar na memória Bora pra pista que eu viro o jogo Rola comigo e cê vale ouro Hoje vivo sem segredo e sei que a lei do retorno é em dobro Não deixe a vontade lá fora Quando sua fé for de outro nível Passar por incrível fazendo história Vim provar pra ninguém Sem olhar pra trás Hoje eu vou contigo, ninguém nunca vai Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem, vai esquecer nunca mais Hoje eu vou contigo, ninguém nunca vai Vamos vir a lenda 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 Fraco, mentiroso, falho Sou o universo em crise Alheios admiram Sou desses que revive Quando ocasiões conspiram Sou o retrato onde moro Só segui o enredo Vou viver sem segredo Sem provar pra ninguém Sem olhar pra trás Hoje eu vou contigo, ninguém nunca vai Tudo vai ficar bem, vai esquecer nunca mais Hoje eu vou contigo, ninguém nunca vai Vamos vir a lenda Vamos vir a lenda Vamos vir a lenda Vamos vir a lenda Vamos vir a lenda